e fala pessoal boa tarde tudo bem beleza é esse é o resultado que ficou do uno após o polimento né cabinei fazendo um vídeo mais que não deu tempo foi taqueado né todo relixado vamos dizer assim é fez um novo lixamento lá mas é mais ao certo mais profundo né depois ele veio com o polimento cara o carro ficou show de bola viu em relação que tava lá ficou muito da hora gostei do resultado entendeu e agora os detalhes de acabamento que falta né vão vir ainda os os fenders né que são aquelas esqueci o nome agora me faltou fugiu o nome aqui foi a coisa por fender né moldura igual do ei que eu vou colocar do no ei ó como que ficou ó eu fiquei bem contente de um trabalho muito bem feito pelo pessoal que trabalha comigo lá o lateralzinho traseira aqui a ideia é pintar isso aqui de cinza porque o preto eu confesso já não é curto mais igual antigamente futuramente jogo de rodas decente né pessoal feita minha higienização ficou show gostei era aqui é meu lanche ó ó o capacete ali que não uso mais vendi minha quinto doutal né tinha uma 300 automática escuta eu vendi agora ficou só o capacete já o volantinho novo carrinho ficou show de bola de verdade viu aqui embreagem do atos prime olha o tamanho da que é da embreagem e buscar lá hoje ó também mas aqui é outro vídeo depois é vai ficar aí vai ser para outro vídeo com outra história o pessoal aí hoje que eu vou fazer aqui eu comprei os adesivinhos fornecedor aqui de mojo das cruzes e pessoal qualidade do material muito boa indico viu parece 40 reais parece 30 e poucos reais acho que foi isso aí nós vamos estar lá e ver como o que fica de reto é pessoal então parte de polimento terminado né que eu queria mostrar e se dá um um visuo aí bom e também falar que o eu tá sendo meu carro de uso né é tô gostando muito consumo manutenção aqui não esquece é é tudo muito barato eu fiz a troca de de juntas de coifa do câmbio né com óleo com tudo gastei 240 com mão de obra gastei 250 reais com tudo entendeu então tô bem contente mesmo com o carrinho né porque a economia busca economia não busca luxo é um carrinho que eu que eu aconselho aí viu só de bola mesmo e vamos lá confesso que não é a minha habilidade medida essas coisas assim mas vamos tentar né vou me esforçar aqui para ver se eu não perco adesiva né bora lá você pensa no ano quando você compra o material que você fica contente que você gosta da qualidade de verdade cara me surpreendeu viu eu gosto tão tão acessível tão barato né e eu confesso que eu gostei de de verdade mesmo dá 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 até a fisiologia elogio no mercado livre lá pô o fornecedor é legal mesmo vamos ver aqui primeiramente confesso que eu tô orgulhoso de mim porque eu coloquei eu acho que ficou correto lá e eu começo gravar aqui cachorro latino é moto é complicado vamos lá então vamos lá e depois espero que esse filho ficou reto que eu tô no uma rampa aqui queria para corrigir e lá e olha lá são dois dedos aqui três dedos vamos partir para o outro lado agora vocês terem idéia que eu tô falando de alinhamento sem parar como ficou eu colhei na pressa no pedágio lá e depois que eu coloquei tudo já era né aí já viu né deixa eu desligar porque a câmera aqui para medir certinho depois eu vou dar uma uma confirmada aqui para ver se ficou retinho é vou ver mas já vem que ele sai fácil acho que ficou reto e agora os outros dois aqui eu preciso ver onde que vão que eu não me lembro tem um vídeo na internet mas tá muito vago vamos ver se eu consigo achar onde vai agora isso aqui eu creio que seja aqui embaixo aqui em cima sei lá vou dar uma procuradinha aqui bom pessoal ficou mais ou menos assim ó o o adesivo o adesivo é que já escureceu aqui ficou um pouco ruim de filmar né coloquei ali coloquei aqui coloquei aqui ó e vai virar uma salada futuramente vai ser uno e com moldura com adesivo itália vai ficar uma salada coloquei aqui também mas não gostei não confesso que não não couberam aqui ó mas ali eu vou tirar coloquei aqui ó coloquei aqui ó também acho que não foi um legal legal vou ter que remanejar mas enfim ver o que eu vou fazer coloquei na placa ali do lado de cá e na placa dianteira o que que vai mudar nada é só pra eu resolvi colocar o adesivo só pra o diferencial mas não mudou em nada mas enfim ficando por aqui um abraço a todos aí e até a próxima e aí e aí